Olá pessoal, estamos de volta agora para falar sobre como realizar um bom e competente projeto social direcionado à população idosa. Eu sou a Marília do Observatório da Longevidade Urbana em Envelhecimento, OLI, e serei acompanhada pelo Paulo nesta apresentação. Oi Marília, você sabe que nesta série de vídeos que nós estamos preparando, eu estou aprendendo muito sobre a política da pessoa idosa e como as instituições, especialmente as organizações da sociedade civil, OSCs, podem apoiar o desenvolvimento de projetos sociais que protejam e valorizem a vida das pessoas idosas. A gente sabe o quanto é importante valorizar a experiência do idoso, toda a sua bagagem, sua sabedoria, sua história. Mas não é só isso, é preciso considerar as pessoas idosas sujeitos de direito pleno, ativo e importantes para a sociedade, para a família e para o Estado. Você sabe que eu trabalhei muito tempo com projetos. Eu sou professor e cheguei até mesmo a ocupar presidência de algumas empresas. Mas eu me orgulho muito de dizer, eu continuo aprendendo e ativo na vida social. Velhice não é sinônimo de doença ou de ausência de cidadania. Eu também continuo fazendo cursos, dando palestras e cada momento eu aprendo uma coisa nova. Hoje nós vamos falar em como desenvolver um bom projeto para submeter aos conselhos de idosos. Bom, vamos de projetos? A nossa presença, o corpo a corpo, junto à pessoa idosa, a possibilidade que a gente tem de estar discutindo, de estar conversando, isso nos enriquece em possibilidades de sermos mais assertivos, em que projetos devemos fazer, qual a maior necessidade daquela pessoa idosa ou daquele público específico. Então eu acredito que as organizações da sociedade civil têm uma vantagem a mais quando propõem projetos, quando propõem ações. Um bom projeto começa com o conhecimento do público que se pretende atingir. Nós chamamos isso de público-alvo do projeto. Em cada cidade, em cada bairro, existem características a serem observadas e que vão determinar o que pode ser mais necessário, mais prioritário e mais importante para oferecer para a população idosa. Como buscar informações sobre esse público? As instituições que pretendem desenvolver projetos direcionados para a população idosa podem começar analisando dados estatísticos e demográficos da sua região, ou seja, daquele lugar em que pretendem atuar. Mesmo sem sair da sede do Conselho, é possível observar coisas que certamente deverão ser levadas em conta na hora de fazer um projeto. Existem boas informações disponíveis no IBGE na internet, mas também é possível conhecer alguns dados na plataforma Longeviver, que sistematiza as informações de IBGE e várias outras fontes em todas as cidades do Brasil e apresenta sobre mapas coloridos fáceis de compreender. Consulte para você conhecer e utilizar nos próximos projetos. Longeviver.com Há ainda no seu município os órgãos públicos que reúnem os dados da população-alvo, ou seja, tem informação disponível em várias bases de dados. Mas não dá para ficar só no conforto do escritório. Se você ainda não tem contato com a população que pretende atingir, vale a pena colocar o pé na rua e fazer observações que possam influenciar as suas ideias. Se o seu projeto é ajudar uma ILPI, uma instituição de longa permanência de idosos, você poderia oferecer atividades de integração social dos idosos. Por que não verificar nas proximidades do endereço se há estabelecimentos interessantes para eventuais passeios na rua com os idosos que moram lá? É muito importante que uma ILPI não fique isolada da comunidade e que os idosos possam visitar a vizinhança, fazer suas comprinhas, olhar para o mundo exterior, tornarem-se conhecidos dos comerciantes, dos moradores do entorno, ainda que tenham que contar com a ajuda de acompanhantes. Até para a própria segurança dos internos, isso é importante, caso algum dia um deles se aventure em um passeio. Quem sabe um projeto como esse não estimule também que os vizinhos participem das mais diversas atividades dentro de uma ILPI? O importante é conhecer muito bem o público-alvo do seu projeto e deixar a criatividade correr solta. Há muitas outras frentes que merecem um bom projeto social direcionado às pessoas idosas. Só para ficar no exemplo de analisar o entorno de onde sua instituição pretende atuar? Já pensou fazer um levantamento dos obstáculos nas calçadas e nas ruas que podem ocasionar acidentes para uma pessoa idosa com mobilidade reduzida? Que tal mobilizar um escritório de arquitetura das proximidades e desafiá-los a fazer um projeto para melhorar um quarteirão, uma praça, o acesso a algum lugar público? É claro, ir à prefeitura e defender que aquele projeto precisa ser implantado. Mas há outras ideias a desenvolver. Pode ser uma programação de passeios, a aquisição de um veículo, a realização de cursos ou um sistema de apoio aos cuidadores de idosos da sua região. Pode ser algo ainda mais criativo, como sessões de cinema seguido de rodas de conversa com pessoas idosas, uma oficina de pintura com uma exposição no final e até mesmo criar um evento para homens e mulheres que gostam de futebol para assistir as partidas juntos. E uma sala da ILPI, Instituição de Longa Permanência de Pessoas Idosas. O importante é pensar muito bem no público que sua instituição deseja atingir e atender. E pensar algumas questões que sempre devem ser levadas em conta na elaboração de um bom projeto. Pense e considere as limitações de mobilidade que são muito comuns com o envelhecimento. Planeje atividades que não se tornam incômodos para quem não quer participar. Na medida do possível, faça projetos que criem condições para favorecer o prosseguimento das atividades, ainda que os recursos sirvam só para dar início a um plano mais permanente. A gente tem que trabalhar com uma perspectiva mesmo de uma perspectiva mais vulnerável, mais fragilizada, com apoio, seja das obras, seja do governo, toda a sociedade. Uma outra perspectiva agora, trabalhando mais com as questões da longevidade, do protagonismo, da participação social dessa população, percebendo essa população inserindo no mercado de canários, poucos desejos. Lembre-se, os projetos que podem ser submetidos ao Conselho para Aprovação do Uso dos Recursos do Fundo do Idoso não devem custear salários ou despesas recorrentes de instituições. Os melhores projetos são aqueles que, apesar de contarem com verbas limitadas, apoiam e estimulam outras instituições a assumirem a continuidade das ações. A próxima palavra-chave é organização. Um bom projeto precisa nascer da criatividade. Mas, desde o início, precisa de uma boa organização e de colocar no papel as boas ideias. Descreva o que você pensou e redija um documento simples, para que outras pessoas leiam e possam entender onde o seu grupo quer chegar. Considere as observações e contribuições de outras pessoas que querem ajudar. E monte um roteiro para fazer acontecer o seu projeto. Lembre-se, por exemplo, de Definir um objetivo claro de onde sua instituição pretende chegar com a implantação do projeto. Verificar se o projeto está de acordo com os eixos, prioridades, do Conselho ou que estão definidos no edital de submissão. Procure relacionar o seu projeto com a prioridade que pretende atender. Analise se há outros temas que poderiam reforçar a implantação de seu projeto. Por exemplo, se as atividades que estão programadas podem ser enriquecidas com assuntos complementares, como comunicação ou educação financeira. Descreva o contexto onde o projeto será implantado. Quem pode ajudar? Quais são as necessidades a serem atendidas? Explique por que escolheu essa diretriz de projeto. Identifique os objetivos gerais e os objetivos específicos que pretende atingir. Descreva a metodologia que você pretende usar para atingir esses objetivos. Liste as atividades do projeto e, se possível, defina os prazos ou datas para que elas aconteçam. Valorize as pessoas de sua instituição, mas não deixe de verificar se as equipes técnicas e operacionais que estarão envolvidas possuem as habilidades necessárias para o cumprimento da missão. Tente colocar no papel o impacto esperado para o projeto e a definição de perfil de público que será beneficiado diretamente e indiretamente, quantificando da melhor maneira possível os que estarão envolvidos. E, finalmente, como você espera que o projeto seja avaliado pelos órgãos de controle, definindo pontos de verificação para ser possível constatar e comprovar o sucesso da iniciativa. Por fim, mas não menos importante, faça uma avaliação a mais precisa possível dos recursos financeiros que serão necessários para realizar o seu projeto. Peça ajuda para quem já fez pelo menos um orçamento na vida. Monte uma planilha de ações a serem realizadas e os itens de custo relacionados. Verifique a quantidade de recursos que serão necessários e consulte possíveis fornecedores e seus preços para cada um dos itens relacionados. Totalize as despesas. Considere se haverá impostos sobre serviços ou produtos a serem incorporados ao projeto. E pronto! Você agora estará preparado para submeter o projeto junto aos conselhos da pessoa idosa, ou mesmo para editais públicos ou de empresas privadas. No momento em que responder às perguntas que normalmente constam no edital, você verá que valeu o esforço de tentar ter todas as respostas e conhecer bem o público-alvo do seu projeto. E por enquanto, Marília, ficamos por aqui, pensando já nos tantos projetos que temos em mente e que agora vão se estruturando. No próximo vídeo, vamos falar de como submeter um projeto ao conselho da pessoa idosa do seu estado. O CDI-CEARÁ é um dos mais organizados do país e que tem feito um trabalho sensacional, contratando projetos, acompanhando as realizações e conquistando a confiança dos órgãos de acompanhamento e controle, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Você vai ver que o Estatuto da Pessoa Idosa está dando bons frutos. E a sociedade civil organizada cada vez mais pode ajudar os governos locais com ações e projetos que ajudam a melhorar a vida das pessoas idosas. Então, até lá, hein? Um abraço! Até lá, pessoal! Um grande abraço para vocês! Tchau, tchau!